Música Olá, cerca de 40% da população adulta brasileira, mais de 57 milhões de pessoas, possuem alguma doença crônica não transmissível. É o que revela a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE. O estudo é inédito e foi divulgado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Hipertensão arterial, diabetes, problemas de coluna e a depressão são as doenças crônicas não transmissíveis mais comuns dos brasileiros. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, revelou que 40% da população adulta possui alguma dessas enfermidades. O levantamento aponta também que essas doenças atingem principalmente pessoas do sexo feminino. São 34 milhões de mulheres e 23 milhões de homens portadores de doenças crônicas. Segundo o Ministério da Saúde, essas doenças estão associadas a fatores de risco, como o tabagismo, excesso de peso, consumo abusivo de álcool e o sedentarismo. As doenças crônicas são responsáveis por mais de 72% das causas de morte no Brasil. Lidar com a dinâmica de práticas físicas diárias e saudáveis requer uma cultura. E o brasileiro vem mudando, isso vem melhorando, mas à medida que a gente vai envelhecendo, fica o desafio de ampliar a capacidade de desenvolver atividades físicas diárias. Leonardo é diabético desde os 6 anos de idade e a 2 passou a ser tratado pelo Sistema Único de Saúde. Além do acompanhamento médico, ele consegue os medicamentos de graça por meio do programa Farmácia Popular. Também tem outros problemas clínicos que são decorrentes da diabetes, como pressão alta e colesterol alto. Também eles disponibilizam para a Farmácia Popular e a insulina, propriamente dito. Assim como Leonardo, o estudo aponta que outros 9 milhões de brasileiros também são diabéticos. Mais da metade recebe o tratamento pelo SUS. A qualidade de vida está tudo muito melhor. E o período das chuvas está chegando e o alerta da dengue e da febre chikungunya deve ser redobrado. Durante a campanha nacional do Ministério da Saúde contra essas duas doenças, agentes de saúde de todo o país foram para as ruas para conscientizar as pessoas sobre a importância de tomar cuidados e evitar a reprodução do mosquito transmissor. Sábado foi o dia D de combate à dengue e da febre chikungunya. Em todo o país, agentes de saúde distribuíram panfletos e visitaram várias casas na busca de possíveis focos do mosquito. O Rio de Janeiro é o estado que mais reduziu os casos de dengue. A queda chega a 97% entre 2013 e 2014. E em todo o país, no mesmo período, a redução foi de 61%. O que significa que o Brasil está no caminho certo, mas ainda há muito o que fazer. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências, o que reforça a importância do cuidado dos moradores com medidas simples, como manter recipientes que podem armazenar água fechados, limpar calhas e evitar o uso de pratinhos nas plantas. Dona Eliana segue todas as recomendações. Na casa dela, não foi encontrado nenhum criadouro do mosquito. Nós temos muitas plantas, mas se você vir, não tem nenhum pratinho. Temos muitos tanques em casa, mas nunca ficam com água e a gente está sempre olhando. Tem passarinho, mas a gente está sempre fiscalizando. Uma nova mobilização nacional está marcada para fevereiro de 2015. O Brasil é referência mundial no enfrentamento da AIDS. Há 16 anos, o SUS garante acesso universal a todos os medicamentos necessários para o combate ao vírus HIV, além de exames e acompanhamento médico, que beneficiam 217 mil brasileiros. Na última década, caíram os números de mortes do contágio de menores de 5 anos e de mulheres infectadas, mas a AIDS entre os homens aumentou. E a campanha de prevenção deste ano tem como público-alvo os jovens. No Dia Mundial de Combate à AIDS, uma boa notícia. O Brasil chega este ano com 29% a mais de pessoas em tratamento com antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde em comparação ao ano passado. De janeiro a outubro de 2013, mais de 47 mil pessoas passaram a usar o medicamento antirretroviral. E no mesmo período de 2014, foram 61 mil. No total, são quase 400 mil pessoas em tratamento no país. Na rodoviária de Brasília, por exemplo, funciona o centro de testagem e aconselhamento. A unidade atende em média 900 pessoas por mês. Aqui, o teste é oferecido de graça. A pessoa pode chegar aqui diretamente, mostrar que quer fazer o teste. Ela vai receber algumas orientações iniciais, vai fazer uma coleta de sangue rápida por meio de uma picada na ponta do dedo e depois vai ser entregue individualmente o resultado por um profissional de saúde. Aqui no centro de testagem, em cerca de uma hora, a pessoa tem o resultado não só do exame de AIDS, mas também de sífilis, hepatite B e hepatite C. Hoje, cerca de 730 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no país. Por ano, são detectados 39 mil novos casos. A meta do Ministério da Saúde é testar 90% da população até 2020, ampliar a oferta de tratamento e impedir que o vírus seja transmitido para outras pessoas. Este ano, a campanha de prevenção e combate à AIDS tem como alvo os jovens. A mensagem usa uma linguagem típica dessa faixa etária, como a hashtag PartiuTeste. O objetivo é incentivar o uso do preservativo, a procura por testes e, em casos de contaminação, dar início ao tratamento. Eu sempre confiei no meu parceiro, né? A gente tem uns 23 anos de casados, mas eu todo ano, tanto eu faço como eu aconselho ele, eu levo ele comigo para fazer comigo. Apesar de ter tratamento, mas quanto mais prevenção, melhor. Sempre mantendo a relação com camisinha. O número de mortes por câncer de colo de útero aumentou 28,6% nos últimos 10 anos, passando de 4.091 óbitos em 2002 para 5.264 em 2012. Os dados fazem parte de uma publicação do Ministério da Saúde e do Inca e servem como alerta para as ações de controle do câncer. Com a vacinação contra o HPV, o Brasil pode ter sua primeira geração de mulheres livres do câncer de colo de útero. Para isso, as meninas de 11 a 13 anos que tomaram a primeira dose da vacina devem voltar aos postos de saúde para tomar a segunda. E a lei antifumo que entrou em vigor este mês vai proteger também quem trabalha em tabacarias, locais de pesquisas e sets de filmagens que utilizam o fumo. O Ministério da Saúde estipulou as regras para a criação de áreas exclusivas para o consumo, com sistema de ventilação por exaustão capaz de reduzir o acúmulo de emissões de fumaça no seu interior e evitar as contaminações dos demais ambientes. Os narguilês também estão vetados. Com a nova lei antifumo, fica proibido fumar em ambientes com cobertura, marquises, todos e até as paradas de ônibus. Nem em bares e restaurantes que tenham varandas será permitido. Neste aqui em Brasília, os espaços já foram sinalizados com os avisos de que não é permitido acender cigarro. As pessoas acabam, mesmo em ambiente aberto, acabam sendo contagiadas pela fumaça e eu acho que isso vai ajudar, sim, tanto os fumantes como os não fumantes. Não tem coisa mais chata do que você estar sentada numa mesa, comendo e a pessoa do lado soltando fumaça em cima de você. Com a nova regra, só é permitido fumar em casa ou em áreas ao ar livre, como ruas, praças e parques. Entre as exceções estão também os cultos religiosos, onde os fiéis poderão fumar caso faça parte do ritual. Outra preocupação do governo é com as pessoas expostas ao fumo durante o exercício da profissão. Os Ministérios da Saúde e do Trabalho regulamentaram as novas medidas de proteção ao trabalhador. Neste caso, a regulamentação permite o fumo somente em tabacarias, em locais de filmagem, quando necessário a produção da obra, em locais de pesquisa de produtos fumígenos e em instituições de tratamento de saúde que o paciente tem autorização médica para fumar. Mesmo assim, é preciso adotar condições de ventilação e exaustão do ar. Acima de tudo, é uma forma de respeitar o direito do trabalhador de não ser um fumante passivo. E é fundamental que a gente possa proteger do câncer, das doenças do aparelho cardiovascular, do aparelho respiratório, aqueles que fumam e aqueles que não fumam, mas acabam se expondo à fumaça por serem fumantes passivos. O estabelecimento que descumprir a lei poderá ser multado em até um milhão e meio de reais. Este garçom que antes tinha que conviver com a fumaça do cigarro dos clientes, agora pode respirar melhor durante o trabalho. A saúde vai ser muito boa, proximamente para nós que trabalhamos nesse ramo, garçom, vai ser muito bom. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba minsaúde. Até a próxima! Acompanhe as notícias do curso de pedagogia.gov.br e pelo apoio.com.br